Linda e sabe viver, você me faz feliz Esta canção é só pra dizer deus Você é linda, mais que demais Você é linda sim Onda do mar, do amor, que bateu em mim Linda e sabe viver, você me faz feliz Esta canção é só pra dizer deus Você é linda, mais que demais Você é linda sim Onda do mar, do amor, que bateu em mim Linda e sabe viver, você me faz feliz Esta canção é só pra dizer deus Você é linda, mais que demais Você é linda sim Você é linda, mais que demais Você é linda sim Onda do mar, do amor, que bateu em mim Linda e sabe viver, você me faz feliz Esta canção é só pra dizer deus Você é linda, mais que demais Você é linda sim Onda do mar, do amor, que bateu em mim Linda e sabe viver, você me faz feliz Eu vou te dizer deus Eu vou te dizer deus O que é isso?